Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Por falar em comunicação, quem raio se lembrou de apagar o Facebook? Quem desligou a luz? Ou quem é que ligou os fios ao contrário? Seja quem for, esta semana não insisto em que partilhem este Pergunta Simples pelas redes sociais. Esqueçam o Facebook, esqueçam o Instagram ou o WhatsApp. Este programa é para ouvir à moda antiga. Ouçam com os filhos, com os sobrinhos ou com os netos e aproveitem para ter uma conversa entre todos sobre as redes sociais e a maneira como nos estão a roubar uns aos outros, com a desculpa de que nos estão a aproximar. Por isso mesmo, e esta semana, peço-vos que façam sinais de fumo, que mandem cartas ou que falem diretamente com os vossos familiares ou vizinhos sobre este podcast. Dia 4 de outubro de 2021. A internet veio abaixo. Talvez esteja a exagerar. As redes sociais vieram abaixo. Talvez haja algum exagero também nisto, mas vamos aos factos. No dia 4 de outubro, o Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp foram abaixo. Tudo ficou suspenso por 6 horas. Um apagão geral nestas 4 redes do universo Zuckerberg e uma estranha sensação de orfandade entre os mais frenéticos e viciados utilizadores destas redes sociais. Descobrimos de súbito que as redes sociais já são mais do que uma coisa divertida. Já são parte de nós para o bem e para o mal. Já fazem parte da nossa vida. São poderosos meios de comunicação, informação e entretenimento. Esta conversa, por exemplo, foi precisamente iniciada por WhatsApp, com uma mensagem do WhatsApp, para convidar Ivone Patrão e termos uma conversa sobre estas coisas das redes sociais e da nossa dependência psicológica delas. Ivone Patrão é psicóloga clínica, professora do ISPA e tem um curioso projeto de investigação chamado Geração Cordão. Entre outros projetos e linhas de investigação, procura compreender o efeito da internet nas mentes das crianças e dos mais jovens. No dia do apagão, tinha tirado umas horas para descansar e para ler e, por isso mesmo, nem sequer se deu conta em tempo real que alguém tinha desligado o interruptor das mais populares redes sociais. Não notei o apagão. Estava de férias nesse dia, aquelas férias para semi-trabalho, e não estava ligada à rede. Estava nas minhas leituras, nas minhas coisas e com a família. Portanto, não dei conta. Só soube depois. Só depois é que soube. Como é que soube que a internet se tinha apagado? Neste caso, como é que estas aplicações se tinham apagado? Soube pelos meus amigos, soube pelos meus alunos, soube pelos meus pacientes, porque toda a gente, do início de qualquer conversa onde eu estava, iniciava. Ah, tentei ligar ou tentei enviar esta mensagem, tentei entrar em contacto, tentei postar alguma coisa nas redes e não dava. Não conseguia aceder, não conseguia postar. Portanto, este era o tema de conversa inicial de um primeiro contacto com estas pessoas. Achei-me muito engraçado, até certo ponto, que eu não tenha vivido isso. E, por outro lado, porquê que me estão a contar isto? Porque sabem que, no fundo, eu me interesso por o impacto das tecnologias na nossa saúde mental, na nossa saúde física, no nosso bem-estar. E, claro, que queriam a minha opinião. Então, o que é que isto nos fez? Que interessante percebermos que, de facto, não termos as redes sociais é uma falta, mas que também podemos fazer outras coisas. E, afinal, descobri que posso fazer outras coisas. Teve curiosidade sobre ver o que é que, que impacto é que isso teve nos amigos ou nas pessoas próximas? Claro que sim. E percebi que, para muitas pessoas, foi difícil não poder trabalhar, não poder fazer a sua pesquisa, que tinha programado para aquela hora, não poder falar com os amigos, não poder aceder àquilo que faz ao fim do dia nas redes sociais. Portanto, teve impacto do ponto de vista profissional, teve um impacto do ponto de vista do lazer e achei interessante como algumas pessoas contactaram mais com a sua solidão, com as suas emoções. E achei interessante comentarem isso e dizerem que, geralmente, não estou tão comigo, não estou tão sozinho, não estou tão sem estar em contato com os outros. Esta sensação de estar mais consigo próprio. Parece que, hoje em dia, estamos a experimentar menos isso. Vamos falar sobre isso. De alguma maneira, quase de uma forma exagerada, parece que faltou a água, que faltou a luz. E não faltaram só as redes sociais. Eu diria que faltou a água, a luz, o gás, faltou tudo. Parece que faltou o alimento essencial nesta época da revolução digital, não é? Isso deu-nos uma noção do peso que as redes têm na nossa vida. Em termos, enquanto mecânica de comunicação, enquanto mecânica de estar na cidade, é uma espécie de praça pública, é o terreiro da vila que agora se transferiu para estes sítios. Claramente, mas parece-me, querendo ver também o outro lado, que pôs em perspetiva esta preocupação que temos vindo a ter, as pessoas que trabalham nesta área das dependências online e dos riscos online, pôs também as pessoas a pensarem, então, mas eu consigo sobreviver sem a tecnologia. Mas com dor. Com dor, sim, com dor, mas... Eu aguento, mas dói-me. Exatamente. Esta geração dos nossos filhos, dos nossos netos, esta tribo com abaixo dos 15 anos, é a nossa primeira geração digital, eles quando nasceram a internet já aí estava, e eles têm uma especial dificuldade em desligar disto. Isto está-lhes quase implantado dentro da cabeça, dentro do cérebro? Claramente. Eu chamo-nos a geração cordão, já há 10 anos que tenho este projeto e que comecei a investigar, e comecei pelos jovens e pelas crianças e pelas famílias, e percebo, até pelos dados da investigação que temos, percebo que, por exemplo, o último dado que tivemos da semana passada, 87% de jovens, numa amostra de 1500 jovens, dormem com a tecnologia. 73% adormece com a tecnologia. Com o telefone na mão. Com o telefone na mão. Portanto, e durante a noite, tem a tecnologia e responde a notificações, e acorda para ver notificações. Portanto, o bicho não está lá quieto e sossegado a carregar, há uma interação durante a noite? Há uma interação durante a noite. Portanto, eu acho que aqui, toda a possibilidade de falar com pessoas, de passar a mensagem, eu estou lá. Porque uma das mensagens é esta. Por favor, pais, avós, professores... Não mandem mensagens durante a madrugada. Falem sobre isto. Durante a noite, a tecnologia deve dormir, e nós também. Nós precisamos de uma boa higiene do sono. As nossas crianças necessitam de uma boa higiene do sono. Os nossos jovens, os adultos também. Eu, às vezes, fico a pensar de uma forma muito empática nos professores. Como é que os vão receber no dia a seguir? Só podem ser acrobatas digitais. Portanto, há sempre, no fundo, alguém que está sempre a dormir e com um olho no telefone, está sempre numa vigília intermitente? Tal e qual. Portanto, isto são os dados que nós temos, em amostras de jovens portugueses, entre os 12 e os 18 anos, no âmbito do projeto Geração Cordão, e que nos dão esta alerta. E para além desta alerta, ainda temos outro, que tem a ver com as refeições. Cerca de 50% destes jovens dizem-nos que comem com o telemóvel, ou com o computador, ou com o tablet, à frente. Portanto, já deixámos de ter este conceito de socialização em família, de conversa em família. Agora vamos conversar. Agora, neste momento, é... Portanto, o bicho do telemóvel não só dorme literalmente na nossa almofada, ou quase, como também é um talher. Exatamente. Aliás, nós temos até posts engraçados das pessoas. Em que lado é que eu ponho do prato? O telemóvel, não é? Ponho à esquerda ou à direita. Como é que são aqui as normas da etiqueta, neste caso? E, de facto, o que os jovens estão a dizer é que é muito mais interessante estar a comer e estar a assistir a uma série, ou estar a ver um youtuber, ou até acompanhar um jogo, porque eles gostam também de ver os gamers a jogar. Os tiktokers desta vida. E os tiktokers, não é mais? A pandemia trouxe aqui uma data de tiktokers e até pais tiktokers, como eles lhe chamam. Ah, isto já se pegou também, mas já se pegou aos pais. Isto já vai por contágio. E é muito mais interessante isso do que estar em família a dialogar, a conversar, a falar sobre si. A levar com o papai e com a mamã a perguntar como é que estão as notas, como é que correu o dia na escola, conversa mais difícil. Todavia, vamos olhar para o lado positivo disto. Agora tivemos a pandemia, muitos de nós evitamos ir ter com os nossos mais velhos, os nossos pais, os avós, ir lá abraçá-los, beijá-los. E eis que subitamente os whatsapps desta vida nos salvaram, ou não? Ah, tal e qual. Eu nunca pensei neste projeto da Geração Cordão que dizia sempre, atenção, equilíbrio entre o mundo online e offline. E desligaram o mundo offline. Exatamente. E eu nunca pensei dizer assim, atenção, porque para as nossas crianças e jovens, para os nossos idosos, para todos nós nos mantermos, temos que estar no mundo online agora. E temos que socializar digitalmente. Nunca pensei dizer o contrário do que já tinha dito. E foi essencial. Eu tenho uma situação muito curiosa de um jovem em consulta que passou duas semanas, comprou um tablet, enviou para os avós lá na terrinha e passou duas semanas ao telefone a ajudar os avós a ligarem o tablet e a conseguirem fazer uma videochamada. Trabalho santo. Que é como é que se ensina o avô que não fala inglês, desenrascaram-se. Exatamente. Sempre ao telefone, portanto, áudio, agora faz assim, agora faz assado, agora... Mandaram tudo, mandaram o tablet, a internet, tudo, pagaram, tinham os códigos, tinham tudo, portanto, eles só tinham era que se desenrascar, não é? O que é um desafio, obviamente, para uma geração que não é digital, é completamente analógica, nem teve tempo para o fazer, mas que teve que se adaptar. Sim, sim, nós temos, nesta investigação que estava a falar, os jovens têm um nível de literacia digital enorme, elevado, em comparação com os pais e com os avós, que é muito mais baixo. Portanto, nós temos aqui um gap geracional nesta coisa de mexer, não é só mexer nas tecnologias, é também saber dar um uso adequado que tenha pouco impacto para nós, quando falamos de literacia digital não é só isso. Mas, de facto, gerações mais velhas nem mexer sabem muitas delas, não é? Portanto, isto foi um grande desafio para este jovem e conseguiu e a partir daí começou a fazer videochamadas e pôs os avós muito mais perto deles e da família, foi uma boa conquista. Foi um salvamento das gerações mais velhas? Eu, com aquele jovem foi exatamente essa a expressão que eu utilizei. Se fizeste um resgate, um salvamento, se não eles ficavam isolados, como se costuma dizer em bromo português, não morriam da doença, morriam da cura, não é? Porque estarmos isolados era supostamente a cura, mas para estes idosos estarem isolados de facto não era nada, nada, nada fácil porque estavam habituados a que... A ser mimados, a estar próximos, a se calhar agora na pandemia até foram mais mimados, quiçá, de uma forma mais próxima. Há bocadinho falávamos do silêncio, de ouvir-nos a nós próprios. Nós lidamos mal com o silêncio? Isso é uma coisa que nós psicólogos aprendemos muito, não é? Enquanto psicólogos e quando psicoterapeutas... O que é que acontece no silêncio? Os silêncios dizem-nos muitas coisas. Ah, porque os psicoterapeutas fazem aquela malandriça do hum, hum, e ficam lá calados e agora dizem rasca de pai e vai dizendo qualquer coisinha? Sim, porque o silêncio também nos obriga a pensar, a sentir, a refletir e nós tivemos muito que contactar muito connosco próprios na pandemia, não é? E percebemos também num outro projeto de investigação que tive, o Psico-Quarenteno, percebemos que aumentaram os conflitos familiares, porque não chegava já só conseguirmos nos isolar num quarto ou numa sala para trabalhar. Os espaços ficaram todos muito pequenininhos, não é? Sim, estamos muito tempo, muito juntos. Muitas horas. As casas não são da maioria dos portugueses mansões palacianas e portanto quanto mais próximo mais conflito havia? E mais intrusão, porque quantos de nós não aparecemos em videochamadas, em zooms, em times, os outros, não é? Passar por trás. E as reuniões e as crianças a aparecerem. Portanto, houve aqui uma testagem de como é que é esta relação entre a tecnologia e a inundação da tecnologia, não é? O entrar dentro das nossas casas e das nossas vidas. E este tempo fez com que as famílias sobrevivessem, aguentassem, ficassem melhor ou estourassem? Eu diria, e até pela investigação que temos e alguma amostra clínica, que houve um aumento dos conflitos. Por um lado, para quem também já estava com dificuldade em relacionar-se, pior, não é? Mas para outras pessoas houve descobertas, não é? Houve novos relacionamentos da pandemia. Ah, esta é a minha família. Olá, família. Então, estamos todos cá em casa. E até eu, existiram novos relacionamentos que nós ficamos assim, mas como é que, como é que se conheceram? Estávamos todos isolados. Ah, a tecnologia, tão bom. Portanto, o lado tão positivo. Ou uma batotazinha no meio, não? Ah, sim. Talvez os chamados furam confinamentos. Mas houve, associado a isso, houve muita tecnologia a ajudar. Lá está a parte boa que a tecnologia tem, que nos põe em contacto uns com os outros, que nos permite aprender muito mais. É mais rápido, não é preciso andar não sei quantos quilómetros e, portanto, estamos ali à distância de um clique. como eu costumo dizer, nem é preciso pôr perfume. Com máscara nem lavar os dentes já não sigo aí. E, de facto, esta é a parte vantajosa. O risco, e temos muito deste risco nos jovens, é quando, e quando falamos de personalidades mais introvertidas e com dificuldades nos relacionamentos e nas competências sociais e emocionais, quando o mundo digital ganha sempre. e vemos muitas situações de jovens que só vivem online. A vida deles é online. E estranham muito. Como é que é isso? No fundo, sentem a sua autoestima elevada no mundo online, naquilo que fazem online. A autoestima é gostam de mim? Sim. Dão-me muitos likes? Exatamente. E no mundo offline isso não acontece. Não acontece por dois motivos. Porque eles também não fazem experiências offline e porque o mundo offline está, muitas vezes, meio adormecido à volta deles e só os critica. E no offline nós não temos o bom hábito de dizer Ivone, fantástico, grande trabalho que tu fizeste. Olha, eu gostei muito daquilo que tu fizeste ontem. Nós não fazemos isso habitualmente. É um esforço quase, não é? Menos que seja uma coisa extraordinária. Normalmente. Mesmo assim, às vezes extraordinárias ficamos colados. É uma invejazinha, não é? Mas nós não fazemos isso. E no entanto, numa rede social, vemos a fotografia, uau, estás tão gira. Olá, como é que tu estás? Já não te vejo há muito tempo. Há ali um, quase um, perde-se um bocadinho da vergonha de fazer cocô. Claro. E nós temos não só a investigação como modelos teóricos em psicologia que nos dizem que as relações interpessoais positivas e a valorização o dar significado ao outro é tão importante por exemplo até no mundo do trabalho para termos melhor performance melhor produtividade e claramente ainda que a família não seja o mundo do trabalho nem seja uma empresa mas no fundo paralelamente é uma microempresa e sentirmos reconhecidos valorizados e que isso se diga face a face é tão importante, não é? Mas muito mais fácil digitalmente. O nível de conhecimento que nós conseguimos ter uns dos outros é mais fácil digitalmente conseguir essa intimidade psicológica com o outro ou isto é uma ideia completamente parva e melhor, melhor é que estejamos de carne e osso a 3D para conseguirmos ver os sinais todos e lá está o cheiro o olhar a temperatura tudo o que nós precisamos para viver. Numa investigação que fizemos com jovens dependentes das redes sociais portanto faziam toda a socialização muito mais digitalmente o que nos disseram no fim é isto é muito bom anula aquela parte da timidez inicial e consigo logo estabelecer contacto portanto eu sinto-me com bom bem-estar consigo fazer aqui as minhas conquistas mas no fim eles dizem falta-me o abraço o cheiro o toque o olhar ou seja a comunicação não verbal tem que insistir também para o nosso cérebro nós precisamos depois de mais isso talvez o início seja mais fácil digitalmente mas depois precisamos do plus mais isto e precisamos do presencial para a malta vamos olhar para os tinégeos 17, 18, 19, 20, 21 não sei quantos meses poder mandar uma mensagem de facebook mas não poder beijar ou abraçar foi um castigo divino difícil de entender até ou não sim foi difícil eles foram muito fura confinamentos aliás se nós quiséssemos fazer uma eu quase consigo percebê-los que se calhar uma das tarefas da adolescência é exatamente a socialização e estar no grupo de pares e ter um relacionamento a dois como é que eu vou subverter isto hoje claro aliás se nós quiséssemos fazer uma investigação e colocar jovens isolados sem pensarmos muito no big brother porque eles não estão propriamente isolados mas se quiséssemos mesmo fazer como o covid nos trouxe não conseguimos não passávamos na comissão de ética ninguém aprovava era inaceitável era inaceitável mas o que é facto é que o contexto pandémico nos veio colocar nessa condição de sobreviventes de tentarmos sobreviver isoladamente e ficaram sequelas ou não sobretudo para quem já não estava bem agravou as questões da saúde mental e para alguns sobretudo aqueles jovens que estavam naquela fase inicial de começar o grupo de pares claramente que ficou aqueles que entraram na universidade e ficaram um ano vazio também porque ficou perderam-se os relacionamentos perderam-se os contactos não é? estão muito no nível digital eu enquanto professora agora vejo que eles estão a retomar isso alunos que já se conhecem há um ano dois anos não é? agora é que estão a retomar e a fazer aqueles encontros mais assiduamente não é? dos jantares das filhas de semana e a desfrutar mais do contacto presencial uns com os outros e a não conhecer coisas só agora começam a conhecer coisas sobre cada um que não dá para conhecer digitalmente não é? estamos numa numa altura em que já não precisamos de memorizar agora quando precisamos de alguma coisa vamos ao Google e ele aparece aparece lá ainda no outro dia eu estava na consulta com um pré-adolescente e estávamos aqui a falar das coisas escolares porque o ano passado não correu assim tão bem método de estudo como é que vamos fazer como é que ele estava a pensar basta-me mais ou menos saber as matérias depois se precisar mesmo de saber alguma coisa mais a fundo vou à internet não preciso mesmo de saber depois se precisar mais a fundo vou à internet epá eu disse-lhe pois é capaz de não me dar boa e má notícia por um lado estão munidos de uma capacidade de pesquisar por outro lado fiam-se na virgem não é? de que existe sempre um santo irmão que pode um dia falhar e de perdermos essa quase memória coletiva sim de facto estarmos com um dispositivo na mão e podermos rapidamente aceder ao ano em que foi a independência de Portugal ao quem é que foi portanto a descrição de algum artista quando é que nasceu enfim o que seja está lá está lá a Wikipédia da nossa vida o que nos ajuda seguramente a nós e esta sensação de segurança de que não vamos ficar enfim enrascados num jantar ou num encontro não sabemos qualquer coisa rapidamente se faz uma pesquisa agora para as nossas crianças e para os nossos jovens esta não pode ser a única ferramenta porque estamos aqui a estimular as competências de no fundo uma preguiça claro aliás os milénia são não é? esta geração Y e Z são muito conotados entre aspas preguiçosos não é? porque entre outras coisas nativos digitais e por aí fora mas por isto porque as coisas estão lá e são tão rápidas que não precisam de fazer não é? só precisam de fazer quando for mesmo preciso não é? só precisam de ir lá pesquisar quando for preciso a gente vai lá buscar esta é uma sociedade em termos comunicacionais de frenesim de estarmos sempre ligados hoje é o dia seguinte a uma curiosa transmissão em direto imediatamente depois da votação e do chumbo do orçamento na Assembleia da República que é o presidente saiu do Palácio de Belém e os jornalistas foram todos à caça do presidente 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 o que é que tem a dizer e o presidente foi ao multibanco pagar contas que é um momento olha Jorge sou-lhe muito sincera eu agradeço esse momento televisivo não o compreendo mas agradeço porque me lembrei que tinha as minhas contas também para pagar tinha uma transferência para fazer foi mesmo engraçado aquilo é quase um momento artístico não é? Sim, eu pensei então mas porquê que estão a filmar o professor Marcel no multibanco tenho as minhas contas pronto vou agradecer aqui ao jornalista porque acho que este momento televisivo não foi nada Mas é um momento de questionamento também o momento é bizarro obviamente é divertido mas o que faz é isso é que todos não vemos a comunicação da mesma maneira eu vi aquele multibanco de uma maneira a Ivone viu de outra maneira alguém se calhar olha deixa-me lá espreitar se vemos o pino o pino no presidente mas não conseguimos desligar nós estamos famintos desse espetáculo Big Brothers para um lado o presidente que vai ao multibanco o que é que está a acontecer a seguir não posso desligar a televisão senão vou perder agora aqui a frase a seguir Sim eu não sei se isso é para não contactarmos connosco próprios para não fazermos aquilo que fazíamos antes de haver tanta tecnologia eu vim à procura de respostas de uma psicóloga portanto eu estou no sítio mais confortável do mundo o que é que nos está a acontecer pois quero contactar connosco próprios conversarmos uns com os outros relacionarmos ser pessoa exatamente e fazermos uma data de outras experiências envoltas em prazer e atividades de lazer que podemos fazer e entregamos muito mais ao facilitismo do mundo online e da tecnologia porque vimos aquilo na televisão mas podia alguém estar a ver até no seu telemóvel não é? e a acompanhar qualquer televisão a partir do seu telemóvel portanto estamos a escudar-nos na tecnologia aqui uma relação entre a expectativa e a realidade eu diria que sim há pouco agora agora falou da questão do prazer eu lembro-me de estudos feitos com pessoas que viviam de uma forma persistente pornografia e que depois quando estavam com os seus parceiros as pessoas com quem gostavam com quem tinham relações que depois era a sensação de a expectativa era uma coisa e a fantasia cinematográfica daquilo que era a pornografia tinha um impacto real depois na vida das pessoas claramente conheço alguns desses estudos e é muito importante que se perceba o que é que é quando vemos alguma coisa e no âmbito da pornografia lá se vai a fantasia? não lá se vai a fantasia mas há pornografia e pornografia e esta às vezes é importante que as pessoas se sensibilizem porque depois na realidade o que têm é o outro e o outro não é só experimentar as fantasias também é a relação também é a conversa também é a diálogo também é a envolvência também é a intimidade e é um trabalho diferente não é só aquela mecânica que se vê na pornografia e de facto lá está é o choque entre aquilo que nós podemos experienciar na realidade e aquilo que vemos no mundo online deixe-me só acrescentar que a Nova Zelândia tem uma campanha fantástica relativamente a isso e dirigida a menores que é colocar atores de pornografia a ir a casa das crianças eles próprios eles próprios e conversarem com os pais e dizer apresentarem-se olha eu sou aquelas pessoas com quem o seu filho passa bastante tempo não sei se se lhe estou a ensinar alguma coisa pouca porque eu acho que ele precisa mesmo de conversar e de aprender sobre relações e sobre afetos veja lá isso já agora os pais têm se calhar este da nova geração talvez não mas muita dificuldade em falar do tema com os seus filhos é assim uma espécie de entre o limbo e o tabu prefiro não falar sobre este tema o tema da pornografia não o tema da sexualidade sim e ainda por mais com a tecnologia com tanta informação que hoje em dia temos procura no Google exatamente e depois passamos com esta fantasia de que se calhar ele vai procurar e vai aprender mas nós não aprendemos só pela pesquisa no Dr. Google não é? precisamos de um contexto não é? de um afeto quando nós estamos a falar de dependências de redes sociais deste poderoso meio de comunicação este bloqueio o parar ok, estás de castigo não vais usar o teu telefone durante o fim de semana e as crianças reagem mal os moedos reagem mal que sintomas tem esta dependência de que estamos a falar que sintomas é que é que aparecem em quem é mais notoriamente dependente disto eu gosto mais de dizer time out e este equilíbrio entre o offline e o online esta coisa estás de castigo não usas a tecnologia e fico logo preocupada porque a tecnologia não pode ser a única recompensa no leque de recompensas de uns pais para um bom comportamento da criança portaste-te mal não estás estás a usar demais então fica cheia de tecnologia arranjem lá outro leque moleque aliás mais alargado desde os abraços a ida ao parque a andar de bicicleta a fazer atividades parece-me mais cruel dizer porque estás-te mal não te dou um abraço assim de uma forma mais radical mas e temos de facto sinais para perceber que aquela criança ou aquele jovem pode entrar ali no risco de uso excessivo ou até depois no final mais da linha de dependência que são o não começar a deixar de fazer atividades que gosta offline como o futebol o basquete o teatro hoje não vou treinar sim e nos pré-adolescentes isto é muito notório agora já não quer ir ou hoje estou cansado ou judo ou treinando o que seja atividade que seja e os pais depois está nesta transição então deixar não vou insistir insistam porque é muito importante que eles tenham atividades offline e que também tenham as suas atividades online mas este equilíbrio o tal time out exatamente e no time out fazer outro tipo de atividades offline claramente que podemos ter hobbies online mas eles não podem ser aqui outro sinal não podem ser a única coisa na nossa vida e nas crianças e nos jovens começamos a ver que é a única coisa na vida deles e pela qual eles se interessam do TikTok para a Playstation da Playstation para o Youtube e por Ifá tal e qual e isto para os pais é esta sensação porque é que não é sinal de alerta porque é esta sensação está aqui tão bem entre quatro paredes estão todos estão todos a brincar ao mesmo tempo e a falar uns com os outros a jogar estão em comunidade estão bom não é? portanto estão aqui resguardados mas estes ecrãs são uma janela com muitos riscos virada para o mundo com muitos riscos dentro de casa mas completamente fora de casa ao mesmo tempo quando estamos a falar de dependências salta-me logo na cabeça obviamente o tabaco o álcool as drogas neste caso há maneiras de fazer desintoxicação então claro detox digital detox digital não sexy o que é um detox digital? é exatamente fazermos o equilíbrio entre as nossas horas online e as nossas horas offline os nossos interesses online e os nossos interesses offline para os casos graves ou para toda a gente? para toda a gente nós devemos comer tudo nós não comemos todos os dias bolas de Berlim não é? e a toda hora bolas de Berlim bem eu ficaria mesmo intoxicada ainda que eu gosto muito de bolas de Berlim mas portanto temos que aqui assim como adequamos o nosso comportamento alimentar este é um exemplo temos que também adequar o nosso consumo do que é que é o mundo online com as devidas exceções para quem trabalha mais online enfim agora estamos todos muito aí não é? nesta nesta ligação quando nós falamos de ok publicar coisas vou pensar no Instagram por exemplo quando eu abro o meu Instagram ok eu escolho as pessoas que lá estão mas o que vemos é pessoas bonitas brilhantes com um sorriso extraordinário muito bem vestidas com uma etiqueta muito apelativa no fundo produtos na montra oh diabo então e eu que que não obedeço esse padrão e que não consigo 1800 likes como é que é a minha vida? olha repare isso nos jovens que estão a crescer não é? e que querem que colocam a sua autoestima muito em função do like do like digital exatamente é muito é muito complicado não é? quando não se consegue isso é como nós tínhamos antigamente não é? não somos os populares do grupo do liceu só que só ali o grupo é que via e agora toda a gente vê toda a gente percebe ah este eu sigo este não tem seguidores este portanto a coisa está muito mais exposta nós temos agora uma investigação sobre cirurgia digital cirurgia digital exatamente e estamos ainda no início da investigação temos já alguns resultados recolhidos mas já começamos a perceber a importância que isto tem na vida dos jovens então qual é a primeira impressão? recorre portanto quase que podemos ter uma fotografia do mundo real é fazer o photoshop é por um filtro? tal e qual tudo o que nós possamos é corrigir o nariz? tudo portanto é fazer todas as cirurgias possíveis imaginárias que são desejáveis não é? para aquela pessoa que deseja e acontece digitalmente portanto nós vamos ter uma foto real e uma foto digital um self real e um self digital e isto vai sendo incorporado não é? eu digitalmente sou assim sou muito mais gostável mas isso é uma grande mentira não é? é uma grandissíssima mentira e é um conflito na própria pessoa então afinal o que é que eu sou? não é? o que é que eu sou? é que na realidade eu já nem quero estar muito com pessoas eu só quero estar com pessoas digitalmente porque eu digitalmente sou a minha persona digital funciona melhor exatamente sou bonito consigo falar consigo estar consigo apresentar-me sou divertido no mundo real não sou nada disto mas aqui também deixo uma chamada de atenção não é nada disto porque também não não há experiências offline não é? porque estamos a desvirtuar o mundo offline para o mundo online e claro que se estamos a desenvolvermos mais no mundo online vamos ser mais gostados e vamos ter mais portanto vamos ter mais impacto nesse mundo estamos a abandonar um bocadinho o outro tem que haver aqui este equilíbrio de apostar nos dois mundos ao mesmo tempo o risco é mesmo este é de termos pessoas que só existem para elas próprias só existem no mundo digital nós conhecemos um estudo felizmente não são todos assim mas percebemos que há uma porcentagem há uma porcentagem da amostra não vou agora aqui ainda dar dados mas eles aparecem lá eles aparecem sim nós temos jovens a recorrer a esta cirurgia digital e a existir desta forma vimos um relatório um reporte feito internamente no facebook conhecido no congresso norte-americano a assumir que em 2018 quando fizeram a mudança do algoritmo o que é que nós vemos o que é que nós não vemos que havia o comportamento se tornou mais hostil nesta mudança entre as pessoas por um lado e por outro lado no instagram uma em cada três raparigas assumia problemas com a sua imagem corporal exatamente vendo-se ao espelho do próprio instagram é disto que estamos a falar é exatamente disto que estamos a falar não sei se pode falar aqui de publicidade pode-se completamente isto não tem publicidade toda a gente já viu e o anúncio da Dove eu acho que está que está muito bem não é este este mostrar o que é que o que é que nós somos e a necessidade esta necessidade de publicarmos outras coisas e publicarmos só o que é feliz o que é bonito o que é agradável o que vai receber likes ou então muito também tudo o que é tristeza do que é drama o que é trágico e eu deixo a pergunta porque é que não podemos publicar aquilo que nós somos e aquilo que é e o que é que ainda há aqui outra reflexão o que é que é privado o que é que é íntimo o que é que é público está-se a desbater isto tudo não está? está-se a desbater um bocadinho mas também digo isto é diferente para cada pessoa o que para mim é privado para os olhos pode ser íntimo cada um pode estabelecer a sua fronteira cada um pode e deve a minha preocupação é quando não há fronteiras ou nós não sabemos onde é que é o que é que quer dizer uma coisa ou outra e a minha preocupação é uma pessoa que não faça esta reflexão e pais devem incutir desde pequenos às crianças aos seus filhos crianças e jovens esta reflexão vamos lá ver aqui na nossa família o que é que é para nós íntimo, privado e público e há pouco este debate em famílias aliás uma das ferramentas que desenvolvi que é o jogo de missão 2050 que é exatamente andar numa cidade em 2050 cheia de riscos tecnológicos é exatamente para isto é um jogo provocatório para as famílias para começarem a jogar e falarem do tema porque eu acho que se fala pouco deste tema em família um pretexto exatamente nós vamos ter aqui o Natal proximamente vamos oferecer dispositivos retangulares e quadrados sem uma conversa sem uma negociação e temos esta ideia mágica que as crianças não vão ficar dependentes porque elas sabem elas veem tudo na internet e então vão descobrir como não ficar dependentes da tecnologia que nós lhes estamos a oferecer no fundo nós estamos a envenená-los sim pode-se dizer que sim daria um bom tema para uma manchete estamos a envenenar as nossas crianças os nossos jovens com as coisas de tecnologia essencialmente se não as ajudarmos a gerí-la usem mas não abusem o doce veneno da ligação a toda a hora a incapacidade de desligar ou de acreditar que os gostos do Facebook têm tanto ou mais valor do que os gostos da vida em carne e osso as redes sociais a digitalização da nossa vida vieram para ficar mas os analógicos abraços beijos e gostos de ti de viva voz são seguramente muito mais importantes e tomara que estes nunca tenham um apagão por nós voltamos para a semana